Eu sou das quebras Eu sou das quebras Hoje nos pagos tem uns maires diferentes Pulam pra trás e pra frente como cobra dando bote Mas na minha terra a indiana não desaponta Em alegria toma conta se o gaiteiro toca um short Vem deste povo que vem dançando bonito Marcando este chaterito sempre dentro da cadência Meu chater antigo carregando-se um flagrante Com sotaque de imigrante e com estampa de querência Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Eu toco o short que é coisa boa que existe E alegra quem está triste quando faz um sarandeiro E o mestre sala vai berrando como um corpo E dois pra um lado e dois pra outro E uma voltinha no meio Quantas histórias de baile antigo escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala é tosse Quem não recorda daquele baile saudoso Quando ouve o revoltoso da velha marca Vertuz Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Aqueles bailes de surpresa no passado Lembrei o sol tinha entrado e o povo se reunia Passava a noite dançando o que se tocava E o fandeiro só parava depois que clareava o dia Quantas histórias de baile antigo escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala é tosse Quem não recorda daquele baile saudoso Quando ouve o revoltoso da velha marca Vertuz Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Vamos moçada que o baile tá animado Quero ver quem é que dança este chater figurado Pena cadência deste chater figurado Minha reverência ao grande gaiteiro Meu amigo Doutro Vertuzzi O que é que dança este chater? Música A CIDADE NO BRASIL